E o Slim de hoje já está no ar. No quadro C-Tour, vamos viajar pelo Peru. Alimentação e prática de atividades físicas para quem busca um estilo de vida saudável. Você vai conhecer as tendências de condomínios de luxo com o arquiteto Mário Pinheiro. A Faculdade Estácio realiza o primeiro fórum docente. E ainda, vamos falar de moda com a inauguração da Ponto Charme. Tudo isso no Slim de hoje, que já está no ar. Música A Faculdade Estácio promove o primeiro fórum docente, que é um evento voltado para professores e coordenadores. A programação conta com o palestrante, o professor doutor Ronaldo Mota, e a temática, os novos desafios do ensino superior. É claro que o programa Slim não poderia ficar de fora e vai mostrar todos os detalhes para vocês a partir de agora. Música Esse evento busca discutir a prática docente. Então, cada vez mais, a gente quer inovar em sala de aula. Sabendo dos grandes desafios, os alunos oriundos do ensino médio, as grandes dificuldades de aprendizado, todos esses problemas envolvidos na educação superior no Brasil, sempre são reflexos do que é feito em sala de aula. Então, esse é o primeiro momento, esse primeiro fórum, para que a gente comece a debater sobre o tema. E, para isso, a gente vai ter a apresentação de práticas dos professores. Foram 56 inscritas. E, além disso, a gente trouxe um nome nacional, que é o professor Ronaldo Mota, para falar sobre os desafios da educação superior e, obviamente, o uso de tecnologias e novas ferramentas para a sala de aula. Música Para a gente é um grande prazer poder realizar esse evento, um evento que era um sonho nosso de bastante tempo. E é um prazer poder reunir todos os docentes, acostumados ali à sala de aula, todo dia, e, de repente, poder parar um pouquinho, pensar a sua profissão, pensar formas inovadoras de educar e a gente, com isso, ganhar para todos ali a evolução, não só para o professor, mas para o conjunto de professores. Acho que para a nossa equipe de professores e educadores ali é muito importante. Para a Estácio é muito bacana isso. O Fórum Docente é aquela oportunidade que nós temos de, uma vez no ano, parar um pouquinho e refletir sobre grandes temas estratégicos e as ações que a gente vai fazer no próximo ano e ações até em outros anos. A gente tem um modelo de ensino muito forte, onde o professor é constantemente treinado, é incentivado a fazer produção científica, incentivado a dar aulas cada vez melhores. Isso ocorre praticamente todo dia. E o Fórum Docente é aquela vez que você sai do dia a dia e tem contato com um conhecimento mais conceitual, mais avançado, que vai lhe dar inspiração para você tocar o seu dia a dia. Os novos desafios da educação superior é a temática abordada através da palestra do professor doutor Ronaldo Mota. Falar de um tema tão importante, desafios na educação, numa época em que o país de fato vive grandes desafios para o segmento da educação. De que forma essa palestra vai procurar direcionar os professores e coordenadores, levando a educação como foco principal? Bem, primeiro que ninguém tem dúvida de que educação é absolutamente estratégico para qualquer desenvolvimento econômico, social, ambiental, sustentável. Mas hoje é mais do que nunca. Quer dizer, nós temos um mundo em crise, temos um conjunto de crises rebatendo também no Brasil e há várias maneiras de enxergar esse problema, mas todas passam por educação. Por exemplo, hoje nós temos uma questão associada à nossa capacidade produtiva, à nossa competitividade. E a competitividade não depende só da formação de recursos humanos, mas é talvez o principal ingrediente. E se nós não tivermos uma educação capaz de entender a demanda da sociedade atual e que a gente forme quadros que consigam colaborar nessa direção, nós não teremos desenvolvimento sustentável. O mundo é um mundo em permanente transformação. E o nosso papel, papel da educação e nosso papel específico enquanto instituição, é ter a competência de formar pessoas sem medo dos desafios, pessoas inovadoras, pessoas que têm uma bagagem e tenham sido desafiadas ao longo do seu percurso, num curso de graduação, num curso de pós-graduação, a saber dimensionar os problemas que ele tem que resolver, saber coacioná-los, ter uma bagagem cultural, criativa, inovadora. E isso é essencial. A cobertura dos mais sofisticados eventos sociais com o charme de Ítalo Mota. Entre em contato com a produção do Slim e agende sua data. Agora no Slim a gente vai falar de moda, as melhores grifes, seguindo as grandes tendências da moda mundial. Hoje no Slim a gente tem a honra de apresentar para vocês um grande empreendimento, a reinauguração da Punto Charme. Existe há pouco mais de três anos e agora vem como um novo presente, especialmente para todos os clientes. Claro que o programa Slim não poderia ficar de fora e vai mostrar todos os detalhes para vocês a partir de agora. Aproveita agora para conversar com o Caio e a Carol, que são clientes da Punto Charme e vão falar desse empreendimento que de fato agora chama a atenção já bem na fachada, né Caio? É verdade, na verdade é um prazer a gente estar aqui hoje na inauguração da nova loja da Punto Charme, o Ítalo e a Carminha, que são jovens empresários aqui do nosso estado. E a gente fica com um sentimento assim de felicidade de estar participando hoje desse momento, já que a gente sabe da luta e da batalha para que a gente consiga um grande negócio de sucesso no Piauí. Fico muito feliz a Carmin estar conquistando um sonho, né, que há muito tempo ela sempre almejou, e nós somos clientes há muito tempo, desde quando começou. Eu fico muito feliz por ela estar conquistando isso juntamente com o Ítalo. O empreendimento ficou fantástico, né? Show de bola, Ítalo. Rapaz, é uma satisfação imensa aqui poder compartilhar esse sucesso aqui do nosso amigo Ítalo e da Carminha. É um tom de parabéns. Quando se quer alguma coisa, a gente sabe que a Ponto Charme hoje desponta como uma loja que tem uma grande tendência através das grifes, né? Isso. Tanto o Ítalo, uma tendência com uma variedade de... Tanto de marca, é uma loja multimarca, que a Carminha trouxe uma novidade, né, pra nosso estado, pra nossa capital. Então, assim, pensou em sapato, Ponto Charme, pensou no shortinho, no usual, no casual. Então, Ponto Charme tem como atender todas as tendências, e do TIM ao mais sortificado. Então, há vários anos uso o Ponto Charme, e agora com essa loja top, mais ainda. É uma loja que ficou encantadora, né? Ficou. E também tem o diferencial no atendimento. É um excelente atendimento. Pra mim, é o diferencial. E há muito tempo que uso o Ponto Charme. Aproveito pra conversar agora com um casal que representa o sucesso da marca Ponto Charme, meu xará, o Ítalo e a Carmin, que agora, na verdade, resolveram... É um presente pros clientes. A loja que já era boa, agora tá maior e melhor, né, então? Com certeza, com certeza, agora estamos agora com várias marcas, um crescimento, a loja era bem menor. E agora, aí, estamos aí com um sonho, realizando, e vamos indo pra frente. A loja tem três anos, né? A fachada era pequena, mas mesmo assim, a gente conseguiu atender uma clientela muito boa, conseguiu atender a região, é no Morada do Sol, é a Zona Leste, mas a gente consegue também atender a Zona Norte, Zona Sudeste, Zona Sul, temos muitos clientes. O interessante é que a gente observa, é que a loja, ela traz multimarcas, mas não são, não é qualquer marca, são as melhores e maiores grifes, é possível encontrar tanto masculino quanto feminino, né? Isso, tanto masculino quanto feminino, do calçado até o boné. Isso, e agora, no 2017, vamos entrar na linha infantil. A primeira que é a linha infantil, que já pensando também nos clientes, e os filhos de clientes, até porque tem uma brinquedoteca, né? Justamente, era um pedido dos clientes, né? Às vezes a mãe vinha com o filho, não conseguia fazer as compras, escolher a peça do jeito que queria, e agora tem um espaço infantil, que aí a criança vai ficar brincando, a mãe vai ficar mais relaxada pra poder fazer as compras. A gente trabalha com amor, faz com amor, eu acho que tem sido o diferencial da loja, eu queria parabenizá-los pelo empreendimento, dizer que já conhecia, de fato, sei do sucesso que é, do carinho que eles têm com a marca, e isso que importa. Eu acredito que é um trabalho feito com amor, o sucesso é consequência. Então, parabéns pelo trabalho que vocês desempenham, o programa Exiline está sempre de portas abertas. Obrigado, obrigado, mas parabéns tem que ficar para os clientes. São eles que fizeram com que tudo isso aconteça. E no próximo bloco, você não pode perder no quadro CITUR, vamos viajar pelo Peru, e ainda, a prática de atividades físicas e alimentação saudável. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho